Fala, galera! Sabor novo da forneiria original, leite ninho com chocolate. Quer uma pizza dessa? Cola aqui no link da descrição. Tem a resenha clássica do... Mas o bonde virou por causa disso, porque o Vanderlei começou a ver que... Aí, tá, a gente tava ganhando tudo, né? Campeonato Carioca, a gente tava ganhando, tava invicto e tal, e tava tendo jogo só no final de semana, pô. Então, a semana toda de treino, final de semana jogava. Aí começou o dia de sábado, a galera chegava meio que mais pra frente, né? Uma semana eram três, aí passava cinco, chegou uma semana que tinha mais de quinze. Mais da metade do time tava... Aí o Vanderlei falou, tem que botar um freio nesse bonde. Esse bonde tá sem freio, pô. Ah, foi disso, cara. Foi, porque a galera tava muito pra frente. Esse bonde tem que botar um freio. Aí virou um funk, bonde sem freio, que a galera tava demais, velho. Mas enquanto você tá ganhando, não tem... Não falar assim pros caras, de repente, poxa, não, porque os caras saiam todo dia. Não, não era isso. Mas... Mas... Não tinha muito freio, velho. Né, a galera saía assim. Ah, folga de manhã, isso aqui. Mas aí teve uma semana que teve um treino lá. O treino foi uma merda. O Vanderlei ficou puto. Aí começou a reclamar pra caramba que o bonde tava muito pra frente. Aí virou o bonde sem freio e ficou... Caralho, que sensacional. A galera tava... Não, e você imagina o Vanderlei, né, que falou isso. Eu acho que ninguém sabe disso, né? O Vanderlei, o Vanderlei era foda. Até a do peito, né? Os pessoas saíram do peito lá do... Conta aí, conta aí. Até hoje ninguém sabe quem foi, velho. É. A gente brinca assim, quando a gente se encontra, fala, cara, quem foi? Puta reunião, só a gente lá conversando, tá ali dando a dura, dando a dura. Quando ele falou, largaram, velho. Largaram o frato. Largaram, e bem alto assim mesmo. Aí todo mundo fez aquele silêncio, ele olhou. Cês tão achando que eu sou um moleque? Quem foi que fez isso? Todo mundo, caralho. Enquanto não fizer, não vai ter treino. Levantou e foi embora, cara. Foi embora pro vestiário. Caralho, pra ninguém se denunciar, né? Todo mundo ficou olhando pra cara do outro, um pra cara do outro. E aí ninguém falou, não. Falei, ó, vamos lá, velho. Vamos ter que ir. Vamos treinar. A situação não tá boa, não. Aí primeiro foi o Ronaldo, depois foi o Thiago, David, deve ter ido, eu fui, Renata, abriu. Todo mundo falando que ela foi, eu fui. Não, não foi vocês não, que eu achei que não foi. Você mandou pedir pra ver a mão, cara, ia achar a mão amarelinha. Aí pior que no outro dia saiu, né? Tava uma situação já, uma situação não tava boa. Outro dia saiu na capa do jornal, o peido da discórdia. Peido da discórdia. O cara vagabundo vazou até o peido. Mas aí foi onde ele ficou mais puta ainda, porque só tinha gente lá. Sim, vazaram. Vazava tudo, irmão. Tinha coisa que você nem sabia e já tava na internet. Irmão, geral vazava. Porra, que tem gente que vazava da própria... Puta. No outro dia, aquele clima pesado, ele voltou, treinou, mas ficou um clima no outro dia lá na peida da discórdia. Aí os caras, quem é? Aí começaram a falar, foi fulano. Os caras, não, não, porra. Foi ciclano e ninguém sabia. Até hoje ninguém sabe. E eu, basicamente, não sei quem foi. Porra, um dia, essa história vai ter um final. Eu, na hora, tinha achado que tinha sido o Williams, porque o Williams tava do meu lado. E o cheirão foi forte. O Williams, não, eu só ouvi o barulho. Aí eu comecei a bicar ele, ele rindo pra caralho. Eu falei, neguinho, foi você? Ele, não, foi você, porra. Não foi eu não, caralho. Então não foi você. Aprendei não, porra. E sobre isso, você imagina o Vanderlei, né? Porque virou uma comemoração também. Ah, ele... E quando ele falou puto e a galera comemorando o bonde no meio de um semifreio. É, virou. Foi até no... No título, né? No título, né? No gol que o Ronaldo fez. O gol de falta que ele fez, né? Fez um gol de falta. Isso. Mas contra o Botafogo, o Fê não ficou tão certinho, né? A galera, a gente ficou pulando, mas contra o Boa Vista, ele fez certinho. Aí depois veio o Vasco, que criou o trem-bala da colina. Da colina, foi por causa do bonde. Foi na mesma época, né? É, pô, muito foda. Agora...